Para aberta a reunião, sob a proteção de Deus em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, deputado Betão, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ato da setuagésima terceira reunião ordinária da primeira legislação legislativa, ordinária da vigésima legislatura, em 29 de novembro de 2023. Presidência dos deputados Tadeu Martins Leite, Duarte Bechira e Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Vitório Júnior, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discuti-la, o deputado Leleco Pimentel. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens Números 98 a 100, em 2023, encaminhando a indicação número 48 e o requerimento número 4726, barra 2023, encaminhando a indicação número 49, barra 2023 e o requerimento número 4727, barra 2023. E prestando informações relativas à indicação número 16, barra 2023, respectivamente, do governador do Estado, do ofício número 149, barra 2023, encaminhando a declaração de ausência de impacto financeiro do projeto de lei número 875, barra 2023, da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão e de Ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhes são encaminhados os projetos de lei números, 1680, 1719, 1719, 1721, 1722, 1726, 1727, 1729 a 1742, 1745 a 1748, 1745 a 1748, 1750 a 1765, 1768, 1769, 1772, 1776 e 1779, barra 2023. E os requerimentos números 802, 4592, 4593, 4595 a 4600, 4602 a 4604, 4606, 4615 a 4626, 4628 a 4632, 4634 a 4648, 4650 a 4684, 4686 a 4688, 4690 a 4692, 4692, 4698, 4698, 4700 a 4714, 4726 e 4727, barra 2023. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei número, o projeto de lei número, o projeto de lei número 650, barra 2023, e os requerimentos números 800, 803, 805, 1194, 3.947, 4.633 e 4.685, 2023. E nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 802, barra 2023. São também encaminhados ao presidente de comunicações das comissões da pessoa com deficiência de transporte do meio ambiente. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Betão, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Marcos Tadeu Rosenberg, na cidade administrativa. Após a homenagem póstuma, suscita a questão de ordem o deputado Beatriz Serqueira, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Higino Pedro da Silva, pai do deputado doutor Jean Freire, e também do senhor Jair Siqueira, pai da deputada Ana Paula Siqueira. Após a homenagem póstuma e não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.595 a 4.598, 4.615, 4.616, 4.618 a 4.620, 4.624, 4.625, 4.650, 4.653 a 4.659, 4.661 a 4.665, 4.667 a 4.669, 4.671 a 4.677, 4.678, 4.681, 4.683, 4.686, 4.690, 4.691, 4.698, 4.700 a 4.702, 4.704, 4.704 a 4.711, barra 2.013, da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada um por sua vez os requerimentos números 4.726, 4.727, barra 2.013. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da hora do dia com apreciação das matérias constantes na pauta, anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei, número 6.623, barra 2.019, é o substitutivo número 3, salvo emendo submetido à votação nominal, é aprovada, e se prejudicando os substitutivos número 1 e 2, é a emenda número 1. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, suscita a questão de ordem do deputado João Magalhães, após o que é a emenda número 2, submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno. O projeto de lei número 623, barra 2.019, na forma do substitutivo número 3, com a emenda número 2. Nesse passo, é submetida à votação nominal e aprovada em primeiro turno, o projeto de lei número 3.219, 2016, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1. Na sequência, submetida à discussão e votação nominal, é aprovada em turno único o projeto de resolução número 19, 2023. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar, número 35, 2023. Fazem uso da palavra para discutir a matéria. os deputados Sargento Rodrigues e Duarte Bechir, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Isso posta, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto três emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 a 3, uma do governador do Estado, que recebeu o número 4, e foi encaminhada por meio da mensagem número 93, 2023, e uma do deputado Duarte Bechir, que recebeu o número 5, e nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 896-2015, na forma do vencido em primeiro turno, 2.259-2020, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 e 3.340-2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.716-2022, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando o adiamento da discussão no referido projeto. Nesse passo, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 3.948-2022, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.001-2022, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria o deputado Ulisses Gomes. Após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal, é aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei número 4.001-2022, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 239-2023, na forma do vencido em primeiro turno. E 404-2023, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.159-2023, e tendo essa sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 3.512-2022 e 281-2023. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 816-2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria à deputada Macaé Evaristo, após o que é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado. Este prejudicando o substitutivo número 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 816-2023, na forma do substitutivo número 2. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 1012-2023, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1. E 1.234-2023, na forma do substitutivo número 1. Isto posto, faz uso da palavra para declaração de voto os deputados Adriano Alvarenga, Leleco Pimentel, Caporezzo e Eduardão, Eduardo Azevedo. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quoro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 30 às 14 horas. Com a ordem do dia a ser publicado, levanta-se a reunião, Presidenta. Temos uma outra ata aqui, Presidenta. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 30 de novembro de 2023, sobre a presidência do deputado Duarte Bechir. Às 14 horas e 15 minutos, comparecem os deputados Duarte Bechir, Betim Pinto Coelho, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Bim da Ambulância, Cássio Soares, Celinho Citrocel, Charles Santos, doutor Jean Freire, Eduardo Azevedo, Enes Cândido, a deputada Ione Pieiro, deputado Leleco Pimentel, deputado Lohane, os deputados Lucas Lasbar, Luizinho, Marquinhos Lemos, Ricardo Campos e Roberto Andrade. Com a presença das não-parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputados para a ordinária de terça-feira, dia 5 de dezembro, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Obrigada, deputado Betão. Em discussão às atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Macaé, pela ordem. Presidenta, solicito um minuto de silêncio. O movimento negro brasileiro perdeu um lutador histórico, quilombola, nego bispo, um intelectual com uma vasta produção que muito contribuiu para o pensamento e fortalecimento das nossas comunidades, para a centralidade das culturas, do povo e comunidades tradicionais. Então, peço essa casa em honra a nego bispo. Um minuto de silêncio. É regimental? Um minuto de silêncio. 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 Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pela ordem, com a palavra o deputado João Vítor Xavier. Presidente, pedi um minuto de silêncio também, em homenagem à família da nossa colega Maria Clara Marra, pelo falecimento do seu avô, senhor João Marra, então a nossa homenagem a ela e a toda a sua família, ao seu pai, que também foi parlamentar nessa casa, e à nossa colega, deputada Maria Clara Marra. Regimentar um minuto de silêncio ao saudoso João Marra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Presidência, considerando a retirada de tramitação nº 73 da reunião ordinária de plenário, das indicações nº 2, 4 e 23 do governador do Estado, para os cargos, respectivamente, diretor-geral do IEF e diretor da FEAM, considerando o recebimento, na mesma reunião, de novas indicações para os referidos cargos encaminhados pelas mensagens 98 e 99 do governador do Estado, decide manter a designação feita na 70ª reunião ordinária de plenário de membros para compor a comissão especial para emitir parecer sobre as indicações nº 3, 16, 18, 48 e 49 de 2023. Comunicação da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana, encaminhando relatório das atividades da comissão, ciente e publicidade para os fins do paráfuso 5º do artigo 115-A do Regimento Interno. Comissões permanentes que comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. Comissão de Assuntos Municipais e de Saúde, reuniões ordinárias, cientes e publicos e requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento 4.723, o deputado João Magalhães solicita a retirada de tramitação do Projeto 3.335-2021, que guarda parecer em comissão. Requerimento do deputado Dr. Paulo solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 577, que aguarda parecer em comissão a presença e defere os requerimentos em conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento 6.723, o deputado Arantes solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o aniversário de 50 anos da Fundação da Federação das Câmaras de Dirigência e Logística de Minas Gerais, integrante do sistema CNDL. A presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência informa que, com a retirada da tramitação do Projeto de Lei nº 3.335, do deputado João Magalhães, o Projeto nº 1.537, da deputada Rosângela Reis, que havia sido desarquivado e anexado ao Projeto nº 3.335, volta a tramitar do ponto em que se encontrava quando do desarquivamento, nos termos da decisão normativa da presidência nº 23 do artigo 180A, combinado com o parágrafo 3º do artigo 180 do Regimento Interno. Assim sendo, fica o projeto aguardando aparecer da Comissão de Justiça, ficam ainda mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência informa que foram aprovados, conclusivamente, termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno, requerimentos 4.627, 4.783, 4.789, 4.792, 4.794, 4.794, 4.798, 4.800, 4.802, 4.806, 4.808, 4.809, 4.811, 4.812, 4.814, 4.822 das Comissões de Ações Municipais, 4.718 e 19 da Defesa Pessoa com Deficiência, 4.721 da Comissão de Transportes, 4.722 da Comissão de Meio Ambiente, 4.729 e 4.861 da Comissão de Direitos Humanos, 4.731 e 33, 44, 46, 48, 50, 59, 62, 63, 65, 68, 70, 72, 73, 77, 79 da Comissão de Educação, 4.841 da Cultura e 4.843, 44, 46, 47, 49, 50, 53 da Comissão de Saúde, publico para os fins do artigo 104, parágrafo do nosso Regimento Interno. Esgotada a matéria. Destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, a sua presidência pede atenção às deputadas e deputadas, pois nós iniciaremos o processo de votação dos projetos... Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, questão de ordem, deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, pelo que tem acontecido mais especificamente na comissão que participo, comissão de fiscalização financeira e orçamentária, senhor presidente. Mas eu preferi digitar, e vou ler aqui, para que fique registrado também, e depois vou deixar esse requerimento à mão de vossa excelência. Formula, então, questão de ordem, com fulcro nos artigos 83 e 225 do Regimento Interno. O artigo 225 do Regimento Interno prevê que emenda é proposição apresentada como acessória de outra. De acordo com o manual de redação parlamentar desta Casa, ela tem a finalidade de alterar o texto de projeto em tramitação. Como é do conhecimento de vossa excelência, na tramitação de um único projeto de lei, foram apresentadas pelo mesmo parlamentar, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mais de 1.500 propostas de emenda. Este número de propostas, senhor presidente, por si só, evidencia o seu caráter meramente protelatório, e se mostra desproporcional ao texto do projeto, que contém apenas 10 artigos. Além disso, senhor presidente, grande parte dessas propostas possuem conteúdos semelhantes, desviando-se da finalidade do Instituto Emenda, que é o aprimoramento do texto do projeto. Este deputado, então, senhor presidente, receia que este expediente venha a se tornar corriqueiro, interferindo na regularidade dos trabalhos do Parlamento e na alocação de seus recursos materiais e humanos. Essa prática, senhor presidente, não deve ser admitida na tramitação de projetos nesta Casa. De fato, há de se reconhecer que a apresentação de um número excessivo de propostas de emenda desordena, sobre a maneira, a tramitação da proposição a que se referem, inviabilizando a tramitação regular da matéria e até mesmo dos trabalhos legislativos como um todo. Diante do exposto, senhor presidente, venho por meio desta questão de ordem solicitar à vossa excelência que, na condição de presidente desta Casa, exerça a prerrogativa prevista no capto do artigo 83 do Regimento Interno e, como fiscal da ordem, tome as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões, assegurando a regular tramitação dos projetos em apreciação. Bom, senhor presidente, essa é a minha questão de ordem para que a gente consiga aqui manter os procedimentos, os processos legislativos dentro da razoabilidade. É claro que a obstrução é natural de um parlamento, é claro que a fala tem que ser garantida a todos que querem falar, mas que a gente tente adequar isso à razoabilidade. Então, essa é a minha questão de ordem, senhor presidente, que o senhor possa continuar conduzindo com maestria à presidência e esses 77 deputados e deputadas que aqui estão, mas que o senhor nos ajude a prezar por essa tramitação mais adequada, ao meu ver. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos por me ouvirem. Obrigado, deputado Dorgal. Essa presidência vai, em momento oportuno, responder à questão de ordem de vossa excelência. Votação em primeiro turno do Proédio de Lei nº 53, nº 23, do deputado Eduardo Azevedo, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresentou. A Comissão do Trabalho opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. E a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresentou. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Segurança Pública que opina pela rejeição da emenda nº 1. Portanto, a presidência solicita a extensão das deputadas e deputados, pois nós iniciaremos o processo de votação do projeto do deputado Eduardo Azevedo, substituto número 2, salvo emenda. Em votação. Agora são 2 horas e 39 minutos. O plenário da Assembleia inicia, neste momento, a votação de uma lista de 12 propostas. A proposta em votação agora é do deputado Eduardo Azevedo, tramita em primeiro turno e ela prevê a prioridade para investigação de crimes hediondos, crimes contra a pessoa e também dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes. O texto que está sendo votado neste momento é o substitutivo nº 2, elaborado pela Comissão de Segurança Pública. Ele incorpora o conteúdo do substitutivo nº 1, que foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, e assegura também que os pais ou responsáveis sejam comunicados do cumprimento de ordem de prisão do investigado ou decisão judicial que lhe conceda liberdade, bem como da conclusão do procedimento investigatório. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 2, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo nº 2, ficam prejudicados o substitutivo nº 1 e o projeto original. Neste momento, nós vamos votar a emenda nº 1, comparecer pela rejeição. Posso encaminhar, presidente? Pela ordem da deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Em primeiro lugar, eu queria saudar a iniciativa do deputado por estabelecer que, de fato, os crimes contra crianças e adolescentes que afetam a dignidade sexual delas são, de fato, abomináveis, são, de fato, hediondos e devem ser, assim, considerados pelo Estado de Minas Gerais. A nossa emenda, ela vem no sentido de fortalecer o projeto ao incluir os crimes de racismo e análogos ao racismo, que são crimes de preconceito e violação dos direitos de crianças e adolescentes, que ferem a Constituição no rol dos crimes aqui a serem considerados contra crianças e adolescentes. Digo isso porque nós sabemos que, quando uma criança sofre preconceito, discriminação, tem sua vida exposta, isso vai afetá-la ao longo de sua vida de uma forma muito grande. O aumento do autoextermínio, inclusive, entre crianças e entre crianças e adolescentes está diretamente associado ao crescimento dessas formas de preconceito e a forma como elas atacam as crianças. Nesse sentido, eu peço o voto favorável à emenda para que a gente possa proteger as nossas crianças e adolescentes dos crimes de racismo, dos crimes de preconceito, de diversos tipos que atacam a Constituição Federal. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Passo a questão de ordem ao deputado Eduardo Azevedo. Bom, eu gostaria de fazer essa questão de ordem para justificar a necessidade desse projeto que hoje nós aprovamos sim. Eu trouxe um texto bem sucinto, e esse projeto que apresentei é um projeto absolutamente simples. Nós não podemos regisar sobre crimes nem sobre processo penal, mas o STF entende que o tema do inquérito policial é de competência concorrente. Então, queremos apenas que as investigações de crimes contra crianças e adolescentes tenham prioridade no Estado de Minas Gerais. Simples. Os crimes que têm como vítimas crianças e adolescentes chocam toda a sociedade. O grau de repulsa é o maior. São crianças sequestradas, estupradas, violentadas, assassinadas. Quem faz isso com uma criança só pode ser tido como um monstro. Diante disso, cabe a pergunta, por que introduzir uma pauta ideológica num projeto que não é ideológico? Essa emenda só faz isso. Num projeto que é de pauta humanitária, a proteção de nossas crianças, alguém tenta introduzir um debate ideológico que não faz parte do intuito da proposta. Eu pergunto, o que esse tema de sexualidade tem a ver com o projeto? Criança não se envolve em tema de sexualidade. Criança não se envolve em tema de sexualidade. Este é o público que nós queremos proteger. Mas ainda, por que trazer a decisão mais polêmica do STF nos últimos anos para a discussão desse projeto? Todos nós sabemos que o princípio basilar do direito penal é a legalidade, ou seja, não há crime sem lei anterior, conforme a Constituição e o próprio Código Penal, que veda a criação de um crime por analogia pelo Judiciário. Então, no intuito de preservar o interesse desse projeto, que é a proteção de nossas crianças, e afastar dessa discussão ideológica plantada aqui, não sei qual o motivo. Peço a todos que votem pela rejeição da emenda. Obrigado, deputado Ardo. Portanto, nós vamos iniciar a votação da emenda número 1, com parecer pela rejeição. Atenção, deputados e deputados. Portanto, vamos dar início à votação. Em votação. A emenda da deputada Bela Gonçalves ao projeto de lei do deputado Eduardo Azevedo sugere que o crime de racismo previsto em lei federal seja incluído entre os crimes contra crianças e adolescentes que tenham prioridade na investigação. Também especifica que, para conceituar o crime de racismo, sejam levadas em consideração decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, que incluem a homofobia e a transfobia como expressões de racismo e preconceito. A emenda também pretende reconhecer e enquadrar a homofobia e a transfobia como crime de racismo, também nessa lógica de priorização de investigações prevista no projeto de lei. Mas o parecer a essa emenda lá, na Comissão de Segurança Pública, foi pela rejeição da emenda, entendendo que essas sugestões da deputada Bela Gonçalves melhor caminhariam pela casa em um projeto de lei específico. Esse foi o entendimento, portanto, da Comissão de Segurança Pública. Votaram sim 13, senhoras e senhores deputados, votaram não 29, senhoras e senhores deputados, portanto, está rejeitada a emenda número 1. Votação em primeiro turno para a lei nº 1196-223 do governador do Estado, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Carangola o imóvel que especifica a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto nº 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 2 que apresentou emendado em plenário. Votou o projeto à Comissão de Administração Pública que opina pela aprovação na forma do substituto nº 3 que apresenta e pela rejeição da emenda nº 2. Vamos dar início à votação deste projeto, salvo emenda. Em votação. Este o segundo projeto de lei em votação hoje no plenário, de acordo com a proposta, fica a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, autorizada a doar ao município de Carangola o imóvel com 51 metros de frente e profundidade até o rio Carangola, imóvel situado na Praça dos Estudantes, no município. Esse imóvel destina-se à implantação de uma praça de alimentação e de um espaço público de convivência para a comunidade acadêmica e a população em geral. Durante a tramitação do projeto, a Prefeitura de Carangola enviou um ofício por meio do qual o prefeito da cidade informou que a área que se pretende doar não vem sendo bem aproveitada e, por esse motivo, solicita a sua doação para implantar uma praça de alimentação, buscando contribuir, inclusive, para a geração de empregos no local. Votaram 139, senhoras e senhores deputados. Não, voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3, salvo emendas. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e 2, o projeto original e a emenda número 1. Neste momento, nós vamos dar início à votação da emenda número 2, comparecer pela rejeição. Em votação. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputadas, pois estamos com o quórum apertado. Em votação. Essa emenda número 2, comparecer pela rejeição, ela pretende reduzir para dois anos o prazo para reversão do imóvel ao patrimônio do doador em caso de descumprimento da destinação assinalada. O relator entendeu que o prazo de dois anos é exíguo, ou seja, é restrito, é pequeno, para a execução de todas as intervenções necessárias que envolvem demolição, recuperação e estabilização das margens do Rio Carangola. Por isso, o parecer pela rejeição. Votaram sim dois senhores deputados, votaram não, 38 senhores deputados, eu voto em branco, portanto, está aprovado. Rejeitada a emenda número 2. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 421-2019, deputado doutor Jean Freire, que institui o uso da bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas com surdo-cegueira no Estado e das outras providências. A comissão de pessoas com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar. Deputado doutor Jean. Senhor presidente, serei muito breve só para dizer a importância da Comissão de Participação Popular, do PPAG, porque eu estou dizendo isso nesse projeto. A Lara é uma jovem que nós conhecemos há alguns anos atrás na discussão do PPAG. A Lara é portadora de surdo-cegueira. E esse projeto, ele foi nos apresentado a ideia através dessa jovem que sofria no dia a dia essas dificuldades. Então, quero aqui pedir aos companheiros e companheiras que possam votar sim nesse projeto. E dizer à Lara muito obrigado, essa ideia surgiu de você, e fazer essa homenagem a ela. Obrigado, deputado doutor Jean. Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. De acordo com a justificativa deste projeto, as pessoas com deficiência visual podem ser identificadas de acordo com a cor da bengala que utilizam. O uso da bengala de cor branca, por exemplo, indica tratar-se de pessoa com cegueira. Já a bengala verde, indica tratar-se de pessoa com baixa visão. E a bengala branca e vermelha refere-se à pessoa com surdo-cegueira, ou seja, aquelas que apresentam perda auditiva e também visual. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É uma votação de segundo turno que mantém o texto aprovado em primeiro turno aqui pelos deputados no plenário. e esse projeto prevê, no seu artigo terceiro, que na implementação das medidas de difusão do uso da bengala, o Estado deve observar a ampla divulgação aos agentes que prestam serviços públicos e à população em geral desses significados associados às diferentes cores da bengala. Votaram sim. 42, senhoras e senhores optados. Não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão. Em segundo turno do projeto de lei número 833 de 2019 do deputado Arlen Santiago, que altera a lei número 13.199 de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Vem à mesa requerimento da deputada. Portanto, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto do deputado Arlen Santiago. em votação. O projeto em votação agora altera uma lei de 1999 que trata da política estadual de recursos hídricos. Na prática, ela inclui entre as competências da Secretaria de Meio Ambiente conceder outorga para perfuração de poço artesiano em até 60 dias, após os quais será concedida outorga automática por cinco anos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A exemplo da votação anterior é uma votação de segundo turno que também mantém o texto aprovado em primeiro turno. E no projeto, um dos artigos, um dos itens aqui do projeto, diz que no caso de pedido de outorga para extração de água subterrânea para a agricultura familiar, se passarem 90 dias sem manifestação do órgão ou entidade competente, o requerente vai poder extrair a quantidade de água não superior a 10 metros cúbicos por dia até a análise do poder público. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1589-2020, o deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a obrigatoriedade de acompanhamento para o profissional de fisioterapia de pacientes com doença renal crônica durante a hemodiálise na forma que menciona. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, na hora dos inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Gustavo Santana. Cadê o Gustavo Santana? Nobres colegas, senhoras e senhores deputados, nosso presidente, gostaria de me dirigir a todos desta casa solicitar a aprovação em segundo turno do projeto de lei de minha autoria que visa proporcionar assistência fisioterapêutica aos pacientes com doença renal crônica em nosso estado. Ao apresentar esse projeto, meu objetivo é direcionar a nossa atenção para uma parcela da população muitas vezes esquecida, que enfrentaria inúmeros desafios, que luta diariamente contra os impactos físicos, emocionais de uma condição de saúde debilitante. A inserção da assistência fisioterapêutica é um passo fundamental para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes, uma vez que já foi comprovado cientificamente que a prática fisioterapêutica melhora os aspectos locomotores, funcionais, além de atuar efetivamente no alívio da dor e na prevenção de complicações secundárias. Aos demais, garantir o acesso da fisioterapia para pacientes com doença renal crônica, estamos alinhando com o nosso Estado com melhores práticas de cuidados de saúde existentes no mundo, demonstrando assim um compromisso com o bem-estar dos cidadãos mineiros. Portanto, eu peço o apoio dos nobres colegas à aprovação do PL 1589 de 2022, votando favoravelmente. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. O deputado Gustavo Santana em votação. Este é o quinto projeto de lei em votação no plenário hoje. De acordo com este projeto, os pacientes com doença renal crônica, eles devem ter um acompanhamento de um profissional de fisioterapia durante a hemodiálise. O autor do projeto, o deputado Gustavo Santana, ele lembra que a fisioterapia concede vários benefícios a esses pacientes, como, por exemplo, restabelece a força muscular perdida ao longo das sessões de hemodiálise. Vimos aí o deputado Gustavo Santana há pouco pedindo o voto favorável dos colegas aqui no plenário da Assembleia e na justificativa do projeto, ele argumenta que a doença renal crônica é a diminuição lenta e progressiva das funções renais e que no Brasil estima-se que atualmente haja mais de 10 milhões de pessoas com a doença e justificando também a importância desse acompanhamento do profissional da fisioterapia nesse tratamento. votaram sim 48 senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto do deputado Gustavo Santana voto sim seu presidente votar registro voto sim do deputado Leonidio Bulsas registro voto sim do deputado Roberto Andrade discussão em segundo turno para a lei número 2544-2021 da deputada Ana Paula Sequeira que institui política estadual por estímulo atividade de podólogo a comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos e encerra a discussão para encaminhar com a palavra deputada Ana Paula Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados todos e todas que nos acompanham aqui hoje nesse plenário antes de iniciar aqui a defesa do meu projeto gente eu queria muito agradecer cada uma e cada um de vocês pelos gestos de solidariedade na semana passada quando lamentavelmente nós perdemos o meu pai na minha família eu queria agradecer muito aí os gestos de carinhos as mensagens todas que servem de conforto e alento para a gente nesse momento que é um momento muito difícil mas gente em outubro eu estive aqui nessa tribuna para falar com vocês sobre a questão da podologia e trouxe um dado que foi um dado muito importante que eu sei que mexeu com a maioria dos meus colegas deputados e deputadas porque após a votação vários me procuraram para conversar sobre a podologia o dado que eu trouxe é o seguinte mundialmente a cada 20 segundos um membro inferior pé e perna são amputados em decorrência de complicações da diabetes esse é um dado muito sério gente e os profissionais e as profissionais que podem nos ajudar na prevenção dessa situação triste de amputação são os podólogos e as podólogas o nosso projeto 2544 de 2021 está agora em segundo turno e o estado de Minas Gerais pode ser mais uma vez um estado importante no avanço da saúde pública brasileira porque fortalecer a atuação dos podólogos das podólogas na saúde pública no cuidado dos pés diabéticos no SUS é garantir mais saúde para a nossa população no mês passado Belo Horizonte recebeu o congresso a convenção nacional da podologia aqui a capital mineira recebeu mais de 3 mil podólogos do Brasil para uma discussão séria sobre a provisão sobre a prevenção e sobre todos os cuidados que a podologia oferece para a nossa saúde então eu queria que eu recebi na convenção o pé de ouro simbolizando a luta da Assembleia Legislativa de Minas pelo fortalecimento da podologia então eu quero aqui pedir para vocês o voto sim nesse projeto que vai promover todos esses profissionais que inclusive representados aqui pelo movimento podologia em ação registrar que ontem dia 4 de dezembro foi o dia do podólogo da podóloga parabéns para vocês e nós vamos daqui um pouquinho aplaudir os meus colegas deputados que vão votar sim no PL 2.544 de 2021 fortalecendo a saúde pública brasileira e a podologia muito obrigada presidente em caminho pelo voto sim viu gente obrigado deputada Ana Paula parabéns pelo projeto portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação o projeto de lei em votação agora no plenário da Assembleia cria a política estadual para o estímulo da atividade do podólogo em Minas Gerais a partir de palestras e cursos da profissão e também da divulgação e incentivo da formação a política proposta pelo texto também prevê a promoção a proteção e a recuperação da saúde da população com o profissional qualificado o podólogo a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação novamente temos uma votação em segundo turno mantendo o texto aprovado em primeiro turno tivemos manifestação da deputada Ana Paula Siqueira autora do projeto pedindo o apoio dos deputados também para essa votação presença de profissionais da área nas galerias e no primeiro turno a deputada inclusive lembrou da importância desses profissionais na prevenção do chamado pé diabético que é uma enfermidade que acomete muitas das pessoas que tem diabetes votarão sim 49 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto senhor presidente resiste meu voto sim no projeto 833 o excelente estava no plenário favor registrar o voto do deputado doutor Jean discussão em segundo turno do proégio lei número 2693 21 do deputado charles santos que dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico no estado de mulheres mastectomizadas a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno portanto vamos iniciar a discussão desse projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o projeto do deputado charles santos em votação este projeto cria um programa de atendimento fisioterapêutico as mulheres mastectomizadas durante o período pré-operatório e pós-operatório podendo o governo do estado de minas gerais celebrar parcerias ou convênios que visem a assegurar e ampliar o atendimento a mastectomia é a retirada da mama geralmente ela é realizada nos tratamentos contra o câncer de mama a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação mais um projeto sendo votado em segundo turno também mantendo o texto aprovado em primeiro turno pelos deputados com acréscimo a lei que dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama pelas unidades do SUS e esse acréscimo está prevendo que os hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia pelo SUS garantirão nos termos das normativas vigentes o cuidado integral às mulheres submetidas à mastectomia o atendimento multiprofissional e reabilitação votaram sim 48 senhores e senhores deputados não votam em branco portanto está aprovado o projeto do deputado Charles Santos discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.200 de 2021 da deputada Leninha que institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e da outras providências a comissão de direitos humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em cerce a discussão no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Caporezo que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno a emenda será submetida a votação independentemente de parecer portanto nós vamos dar início a votação do substitutivo número 1 salvo emenda em votação de autoria da deputada Leninha o projeto de lei em votação neste momento atende a população migrante e também os refugiados apátridas e os retornados a proposta estabelece objetivos desta política entre eles garantir o acesso a direitos fundamentais e sociais e aos serviços públicos e promover o respeito a diversidade e a interculturalidade a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação é uma temática que volta a ganhar o debate público em Minas no Brasil e pelo mundo com os recentes conflitos e guerras na Ucrânia e também agora na região do Oriente Médio um conflito entre Israel e o Hamas e temos então a proposta de uma política pública voltada para pessoas migrantes no estado de Minas Gerais no Brasil que tem tradição de acolhimento dessas pessoas votaram sim 50 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado substitutivo número 1 salvo emenda neste momento nós vamos votar a emenda número 1 de autoria do deputado Caporezo sem parecer em votação ainda de acordo com o projeto de lei esta política estadual para a população migrante de Minas Gerais tem o objetivo de impedir violações dos direitos dessa população e fomentar a participação e ainda desenvolver ações com outras esferas de governo e com a sociedade civil voltadas para a população migrante de Minas Gerais a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação os deputados votam agora uma emenda do deputado Caporezo emenda que apresentada em segundo turno está sendo votada sem parecer temos uma divisão de votos nesse momento no painel do plenário e diferentemente do que aconteceu nos projetos anteriores nesse projeto tivemos um novo texto nesse segundo turno mas que apenas faz alterações de técnica de redação legislativa votaram sim 14 senhoras e senhores deputados votaram não 29 senhoras e senhores deputados registro voto sim deputado Caporezo portanto está rejeitada a emenda número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.706 222 deputado Betinho Pinto Coelho que dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel a área correspondente a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta o vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto nós vamos dar início a votação do substitutivo vamos dar início a votação do substituto número 1 deste projeto em votação este é o nono projeto na pauta de votações de hoje esse projeto de lei determina a desafetação de um trecho de uma rodovia isso significa que esse trecho então vai passar do estado para o município de Cachoeira de Minas que fica no sul de Minas a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação aqui temos também um novo texto nesse segundo turno que é o substitutivo número 1 ao que foi votado em primeiro turno pelos deputados ele tem o objetivo de incorporar ao projeto autorização para transferência do estado aos municípios de parte da malha rodoviária que tenha que é administrada pelo estado no caso a malha que está sendo mencionada aqui no projeto de lei votaram sim 43 senhoras e senhores deputados uma deputada votou não nenhum deputado votou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 256 de 2023 do deputado Enes Cândido que reconhece como de relevante interesse social as associações de pais e amigos dos excepcionais a paz de Minas Gerais a comissão da pessoa com defesa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta o vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão portanto nós vamos dar início a votação do substitutivo número 1 de autoria do deputado Enes Cândido em votação de acordo com o deputado Enes Cândido autor desse projeto de lei há quase 70 anos as APAES promovem atenção integral às pessoas com deficiência oferecendo serviços nas áreas de educação saúde e assistência social elas também atuam no enfrentamento das desigualdades sociais na interlocução com órgãos públicos e na formação e capacitação de lideranças A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação A temática da defesa dos direitos das pessoas com deficiência é uma constante aqui pelos deputados pelas comissões da Assembleia de Minas e nesse projeto está previsto que o reconhecimento de que trata esta lei tem por objetivo fortalecer promover e incentivar a difusão das práticas de inclusão desenvolvimento e assistência das pessoas com deficiência e também de suas famílias está previsto no projeto de lei do deputado Enes Cândido votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não votam em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 325 de 2019 do deputado Celinho Sintrocel que dispõe sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta as comissões do trabalho e desenvolvimento econômico opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão portanto nós vamos dar início a votação do substituto número 1 no projeto do deputado Celinho Sintrocel em votação na forma em que esse projeto foi apresentado pelo deputado Celinho Sintrocel ele estabelece que trabalhadores da agricultura familiar que mantenham relação comercial com empresas do agronegócio que fiquem expostos a produtos perigosos deverão receber dessas organizações sem qualquer custo equipamento de proteção individual mas a proposta sofreu algumas modificações na comissão de constituição e justiça presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação A comissão de constituição e justiça apresentou um novo texto substitutivo número 1 a esse projeto de lei além de promover reparos para aprimoramento do texto retira dispositivos que impõem obrigações às empresas do agronegócio que contratem trabalhadores da agricultura familiar o entendimento da comissão é que essas obrigações violam competências que são da união vamos acompanhar o resultado de mais essa votação no plenário da assembleia votaram sim 45 senhoras e senhores deputados ou um voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 nós temos apenas mais um projeto na pauta mas antes de fazer a votação deste projeto a presidência suspende por 3 minutos os trabalhos e convida os líderes dessa casa para que se façam presente aqui para uma rápida conversa e consequentemente do regime de recuperação fiscal muito bem Heitor o presidente da assembleia deputado Tadeu Martins Leite acaba de retomar os trabalhos aqui no plenário e nós vamos acompanhar vamos retornar a votação e discussão em primeiro turno do projeto de lei a presidência pede o deputado Arantes para que faça para os primeiros secretários façam uma breve rápida chamada dos deputados apenas para que a gente possa garantir o quórum de votação deste último projeto deputado professor Cleiton Tadeu Martins Leite presente Veninha presente Duarte Bechir presente Betinho Coelho presente Antônio Carlos Arantes presente Abencar Silveira Júlio presente João Vitor Xavier presente Adriana Alvarenga presente Alê Portela Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus presente Arlen Santiago Arnaldo Silva Beatriz Serqueira presente Bela Gonçalves presente Betão Adriana está presente Betão saiu Binda Ambulância Busco Bruno Engler Bruno Engler presente Agora são 3 horas e 38 minutos você está acompanhando direto do plenário da Assembleia em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira neste momento o deputado Antônio Carlos Arantes que é o primeiro secretário da mesa da Assembleia está fazendo a chamada para recomposição do quórum aqui no plenário da Assembleia enquanto o deputado faz essa chamada eu continuo conversando aqui com o Heitor Peixoto Heitor, eu queria destacar além da aprovação de projetos aqui no plenário nesta terça uma questão de ordem feita pelo deputado Dorgal Andrada no início desta reunião ele questionou ao presidente da Assembleia deputado Tadeu Martins Leite a quantidade de emendas apresentadas ao projeto de lei do governador Romeu Zema que autoriza Minas a aderir ao regime de recuperação fiscal da União ele questionou então a quantidade de emendas apresentadas a esse projeto na comissão de fiscalização financeira e orçamentária segundo ele a quantidade de emendas é muito grande e esse ato da apresentação dessa quantidade de emendas seria uma questão protelatória seria apenas para protelar a tramitação do projeto e atrapalharia segundo ele o andamento dos trabalhos na comissão e na Assembleia como um todo o deputado Tadeu Martins Leite ficou de respondê-lo né Heitor eu estou de dar a resposta dessa questão de ordem oportunamente certamente será analisada essa questão apresentada pelo deputado Dorgal Andrada Fernanda porque a gente teve nessa tramitação do projeto lá na fiscalização financeira orçamentária um total de 1629 emendas apresentadas praticamente todas elas pelo deputado de oposição professor Clayton o deputado Dorgal argumentando que inclusive várias dessas emendas contextos repetidos e a gente viu mais cedo o presidente da comissão deputado Zé Guilherme deixando de receber algumas das emendas por entender que elas não estavam redigidas na forma que é prevista pelo regimento interno também dando uma sinalização de que de fato as emendas seriam apenas protelatórias seriam apenas um instrumento de obstrução e lembrando que pelo regimento na hora que o projeto vai ser votado as emendas vão ser votadas na comissão os deputados podem pedir destaque de até 10% das emendas quer dizer imagina um total de 1629 emendas mais de 160 podendo ser destacadas e encaminhadas uma a uma é claro que a gente teve acordos ao longo desse processo para que esses encaminhamentos das emendas fossem feitos em bloco porque não haveria tempo hábil para tantas discussões e encaminhamentos em cima de emendas do projeto e dessas mais de 1600 a oposição destacou 90 emendas na fiscalização financeira e orçamentária mas fez esse encaminhamento em bloco então temos uma questão colocada por um deputado da base de governo deputado Orgal Andrada que é integrante da comissão de fiscalização financeira e orçamentária entendendo que esse tipo de expediente adotado pela obstrução pela oposição neste momento do projeto ele de alguma forma cria dificuldades para o projeto avançar acaba criando uma paralisia desse projeto na comissão por isso ele manifestou por escrito inclusive essa questão de ordem e a gente aguarda seja nessa reunião seja em reuniões próximas aqui no plenário a resposta do presidente da mesa da assembleia em torno dessa questão a oposição fazendo questão de lembrar que está usando os dispositivos regimentais que tem direito e acesso como minoria para discutir e para fazer valer os seus contrapontos a esse projeto de lei o projeto que autoriza o estado a aderir ao regime de recuperação fiscal vamos aguardar então qual será a resposta a essa solicitação a esse questionamento do deputado Eduardo Gal Andrada você continua acompanhando a reunião ordinária de plenário neste momento o deputado Antônio Carlos Arantes que é o primeiro secretário da mesa da assembleia está fazendo a chamada para recompor o quoro aqui no plenário lembrando que 11 projetos de lei já foram aprovados nesta reunião aqui no plenário da assembleia nesta terça-feira a pauta de hoje tem 12 projetos então falta apenas um projeto de lei para ser apreciado entre os projetos que já foram aprovados aqui no plenário hoje da assembleia está por exemplo o projeto de lei do deputado Gustavo Santana que trata da obrigatoriedade de acompanhamento por profissional de fisioterapia de pacientes com doença renal crônica durante a hemodiálise o projeto foi aprovado em segundo turno e deve seguir então para a sanção do governador Romeu Zema tivemos também aprovado em segundo turno o projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira que institui uma política estadual para estímulo a atividade do podólogo também em segundo turno aprovada a proposta que trata do tratamento fisioterapêutico aqui no estado de mulheres mastectomizadas vamos continuar acompanhando os trabalhos aqui no plenário 40 de 2023 o deputado professor Clayton que confere ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores esqueça encerra essa discussão para discutir deputado Adriano Alvarenga você vai discutir? você vai encaminhar? portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação em votação neste momento aqui no plenário da assembleia o projeto de lei do deputado professor Clayton que confere ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça de acordo com o deputado a cidade de Formiga é conhecida como cidade da linguiça e essa tradição remonta a mais de um século de história todos os anos a cidade abriga um importante festival que tem como mote a linguiça presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação os deputados sempre argumentando que esse tipo de projeto que concessão de título para municípios com relação a atrativos tem o potencial de levar mais turistas para conhecer essas festas que são mencionadas nessas proposições de lei aqui no plenário votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto do professor Clayton decisão de mesa a presidência em atenção a questão de ordem suscitada pelo deputado Dorgal Andrade e considerando a prerrogativa desse presidente como fiscal da ordem de tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões conforme estabelece o artigo 8.3 do regime interno a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade na interpretação das normas regimentais a fim de que o processo legislativo transcorra transcorra de modo racional sensato justo e moderado a necessidade de uma interpretação imparcial das normas regimentais que não devem ser compreendidas como instrumento nem da maioria nem da minoria mas antes devem ser consideradas como ferramenta reguladora do processo legislativo e a apresentação durante a tramitação do projeto de lei número 1202 2019 1636 propostas de emenda número desproporcional ao texto do projeto que contém 10 artigos evidenciando o caráter meramente protelatório e desviando-se da finalidade do intuito emenda que é o aprimoramento do texto do projeto decide visando resguardar a ordem dos trabalhos legislativos que não serão recebidas em plenário e em comissões emendas e propostas de emendas apresentadas pelo mesmo parlamentar em quantidade excessiva e desproporcional ao texto da proposição atentando claramente contra o princípio da razoabilidade 5 de dezembro de 2023 essa é a decisão da presidência em resposta a questão de ordem do deputado Dorgal Andrada para a declaração de ordem questão de ordem questão de ordem deputado sargento Rodrigues e após deputado sargento Rodrigues nós temos dois inscritos para a declaração de voto presidente eu queria trazer aqui a minha preocupação presidente em relação a decisão que a presidência acabou de ler primeiro pelo respeito que nós temos as decisões da presidência vossa excelência como presidente é o líder do parlamento e o líder do parlamento aponta o caminho e os seus liderados assim o seguem mas da mesma forma que vossa excelência teve essa preocupação com aquilo que vossa excelência preocupa às vezes em um instrumento que hoje a oposição possa utilizar ou qualquer outro deputado para poder obstruir os trabalhos seja em comissões ou em plenário e que vossa excelência invocou aqui um princípio da razoabilidade princípio esse que foi colocado na Constituição do Estado recentemente nós entendemos a preocupação de vossa excelência nós entendemos a busca do equilíbrio que vossa excelência quer ter durante a condução dos trabalhos no parlamento mas eu queria que deixasse registrado a minha preocupação não neste momento exato porque nós estamos discutindo aqui uma matéria a casa discute uma matéria de extrema importância para o Estado não é para uma classe não é para um governo não é para uma uma extrato social nós estamos aqui discutindo neste momento a adesão ou não ao regime de recuperação fiscal através de duas matérias que estão aqui tramitando lembrando as falas inclusive de vossa excelência o governo do Estado só entregou o plano de recuperação fiscal depois de muita cobrança nossa inclusive de requerimento aprovado por esse parlamento de minha autoria e que entregou apenas 17 do mês passado ou seja em pouco tempo nós tivemos para poder fazer uma discussão tão séria tão complexa e que impactará não apenas nós deputados e deputadas mas impactará gerações futuras do nosso próprio Estado feito essa consideração presidente o único apelo que eu faço a vossa excelência considerando que às vezes a decisão feita e colocada por vossa excelência não conseguiu na sua plenitude atingir e reduzir a chamada subjetividade do alcance da decisão até porque nós parlamentares individualmente não podemos propor alteração no regimento e nós não podemos propor alteração no regimento presidente exatamente eu aqui quando cheguei achei isso um absurdo olha porque que eu posso apresentar uma proposta de emenda constitucional e eu não posso alterar o regimento mais tarde com a maturidade no processo legislativo fui entender que era para o bem do próprio parlamento porque senão cada dia um deputado puxava o regimento para um lado e um regimento para o outro e é nesse sentido a minha preocupação disse a vossa excelência que vossa excelência é um presidente que todos nós temos no mais alto conceito e acima de tudo um presidente extremamente equilibrado na condição dos trabalhos então a minha preocupação não é com a presidente de vossa excelência é futuro porque nesse momento a decisão de certa forma atrofia os instrumentos da oposição ou daqueles que querem fazer uma obstrução eu diria por maior tempo utilizando a ferramenta que o próprio regimento lhe dá no dia a dia mas aqui fica presidente levantando essa questão de ordem dizer vossa excelência que eu quero a partir do momento que vossa excelência fez a leitura tomar pé do texto fazer uma leitura à tenda do texto e depois pedir também aos deputados os demais colegas deputados e deputadas que possam contribuir para que a decisão da presidência possa também ser aperfeiçoada e a gente possa reduzir o máximo da subjetividade sem perder a essência e o objetivo que a presidência propôs com a sua decisão era essa a minha questão de ordem que eu queria que ficasse registrado e eu tenho certeza que vossa excelência é da grandeza republicana de entender as minhas colocações e saberem entender a minha preocupação não hoje não com vossa excelência não com a presidente de vossa excelência mas o dia de amanhã então fica aqui a minha questão de ordem e agradeço a vossa excelência obrigado deputado Rodrigues nós vamos vou passar a presidência à deputada Leninha porque nós temos ainda que votar pareceres de redação final e ainda temos questão de ordem das deputadas Bela e deputado Leleco Pimentel pela ordem com a palavra deputada Bela Gonçalves hoje está difícil falar com todo respeito também a prerrogativa da presidência na análise e nas conduções dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa eu queria dizer que para os servidores públicos que estão aqui diariamente lutando contra o regime de recuperação fiscal cada uma das emendas feitas na comissão pelo deputado professor Clayton é razoável aliás não razoável é manter a votação desse regime uma vez que um outro debate está acontecendo nesse momento em Brasília sobre alternativas a um plano que quer congelar salário de enfermeiras nos postos de saúde de professoras dentro de sala de aula tendo o Estado um orçamento hoje gordo superavitário investido inclusive em bancos privados como é o caso do Banco Itaú foi o que revelou o relatório de contas do TCE não é razoável manter a votação do regime de recuperação fiscal e as emendas elas são de projetos são instrumentos importantíssimos fundamentais da oposição da casa que fique então claro no regimento o que é considerado um número razoável de emendas porque senão a gente está abrindo um precedente para se aniquilar a possibilidade de resistência de obstrução da oposição fica aqui o meu registro não podia deixar de me manifestar sobre essa questão e também de lamentar o fato de que talvez na próxima quinta-feira já tenhamos a votação de um plano de recuperação fiscal que pode não servir de nada afinal de contas outras propostas estão sendo discutidas em Brasília tem mais uma coisa que não é razoável o governador Zema não tem enviado até hoje o pedido de prorrogação do prazo ao STF depois de já ter dito há mais de uma semana que iria o fazer para a imprensa e para a sociedade mineira obrigada presidenta obrigada para a declaração de voto deputado Leléco Pimentel depois deputado Charles e em seguida o deputado Duarte Bechi com a palavra deputado Leléco Pimentel retirando deputado Charles Santos em sua ausência para a declaração de voto deputado Duarte Bechi muito bem minha cara presidente Lelinha domingo último dia 3 de dezembro nós tivemos a comemoração de duas datas importantes uma a nível internacional que é o dia dos direitos da pessoa com deficiência comemorado em todo o mundo e no Brasil o calendário estabelece que no dia 3 se comemore o dia do deficiente físico e hoje como sendo a primeira reunião de plenário eu com muito orgulho muita alegria estive à frente dos destinos dessa comissão comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência e celebrávamos mensalmente cada uma dessas datas para que pudéssemos trazer para dentro dessa casa o conhecimento os desafios que cercam cada uma dessas datas que até me perguntaram mas é para comemorar eu disse o sentimento da palavra comemorar significa debater significa discutir é celebrar não é tão somente fazer uma festa sim mas principalmente debater e o que a gente nota senhora presidente é que nós devemos promover a inclusão e a conscientização dos direitos da pessoa com deficiência e se no Brasil é celebrado senhoras e senhores no dia 3 o dia do deficiente físico eu pergunto para você que está me vendo em casa na sua cidade os pontos de ônibus tem cobertura para proteger da chuva os ônibus da sua cidade que fazem o transporte municipal intermunicipal eles tem o elevador de acessibilidade ou é comum as pessoas carregarem uma pega na frente outra atrás e coloca para dentro do ônibus o deficiente físico eu sei que falta muito até mesmo o próprio ônibus que é fabricado no Brasil é aproveitado um chassi de caminhão que é alto e por isso diferentemente de ônibus lá da Europa de outros países que ele é baixo você tem que subir uma duas até três escadas para ter acesso dentro da plataforma do ônibus então se domingo dia 3 nós comemoramos o dia internacional da pessoa com deficiência e também no dia 3 nós comemoramos o dia do deficiente físico uma data nacional uma data nossa eu quero deixar aqui para todos os senhores e senhoras que estão acompanhando o nosso trabalho claro para os parlamentares dessa casa o que se comemorar se comemora tudo ou nós temos muito mais a discutir do que celebrar eu acredito que a cada ponto que a gente estabeleça da luta do debate da pessoa com deficiência nós vamos estar abrindo caminhos discutindo e trazendo soluções mas nós temos que discutir perdemos no ano passado um grande defensor da pessoa com deficiência que foi o deputado Eduardo Barbosa presidiu as rapaz deputado federal fica uma lacuna em Brasília fica uma lacuna em Minas Gerais e nós que já estamos nessa caminhada de defender os interesses da pessoa com deficiência temos que ser chamados constantemente na orientação no debate dessas datas nos momentos importantes então eu digo aqui que o deputado Duarte mexia no dia de hoje a primeira reunião ordinária da Assembleia pós as datas de dia do deficiente físico nacional e dia da pessoa com deficiência internacional para que essa comissão e que todos nós caminhemos no debate forte consciente na busca dos desafios da conscientização e principalmente da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade para terminar minha presidente eu digo a senhora e digo aos demais pares que nos dias de hoje ainda existem escolas públicas que não tem nem sequer acessibilidade muito menos professores preparados para receber esses alunos e por outro lado tem escolas particulares que não aceitam matrículas de pessoa com deficiência então os desafios são muitos não podemos esquecer desses desafios e a data de domingo das duas conscientizações eu as trago no plenário nesse dia de hoje nessa terça aqui na Assembleia Legislativa muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Duarte Becher com a palavra deputado doutor Jean Freire senhor presidente esses dias que eu fiquei ausente aqui da Assembleia Legislativa com o falecimento do meu pai e eu quero aproveitar e agradecer a cada colega deputado deputada cada servidor dessa casa cada servidora cada mineiro cada mineira que mandaram mensagens desde o primeiro momento até hoje tenho recebido muitas mensagens de colegas de todo o estado de Minas Gerais de autoridades de pessoas simples de pessoas que trabalharam com meu pai eu quero agradecer a todos esses e essas que de uma certa maneira nos conforta nos dá força para enfrentar esse momento e aproveito esse momento também senhor presidente nesses dias perdi muitas pessoas próximas e eu queria pedir um minuto de silêncio por essas pessoas foi acontecendo um fato atrás do outro dois dias após o falecimento do meu pai eu perdi uma tia Maria de Lourdes Barbosa faleceu 24 de novembro que teve fundamental importância na minha vida também perdemos Maria de Lourdes Teixeira outra Maria de Lourdes avó do vereador Danilo de Araçuaí 84 anos fica aqui os meus o meu abraço a toda a família o vereador e amigo Danilo a toda a família Manuel Teixeira um amigo lá de Talbim conheci quando eu era criança ele já comecei antes na cidade contador de caos que também nos deixou Maria de Lourdes Costa de Jesus tia do meu assessor que também se foi foi minha paciente uma das minhas primeiras pacientes na cidade de Talbim uma senhora lutadora que ajudou a criar os sobrinhos fica aqui Marcos e toda a sua família dona Efigênia e todos vocês um grande abraço Francisco Assis Pereira esposo da vice-prefeita de Novo Cruzeiro aqui em meu nome do deputado Ricardo a gente sabe lutador que ele era né Ricardo e a Cida e toda a família fica o nosso sincero abraço de muita força dona Elísia Rodrigues da Silva mãe do prefeito Dai de fronteira dos vales eu tive a oportunidade de estar lá com eles também nesse momento Dai grande amigo e companheiro meus meu abraço meu mais sincero abraço a você e toda a sua família Antônio Moreira Nascimento um agricultor familiar conhecido como Tônio de Rodinei eu conheço desde a minha infância para alguns eu dizia no sábado quando eu fiquei sabendo do falecimento dele eu dizia perdi um grande amigo para outros eu dizia perdi aquele que fazia o melhor queijo da região ele acompanhado da esposa faleceu fazendo o que ele mais gostava de fazer faleceu no momento que colhia retirava o leite para levar para a esposa fazer o queijo Tônio fica o meu abraço a toda a sua família que você tenha um excelente lugar nesse momento que toda a nossa cidade parou para abraçar a sua família meu companheiro e uma professora de 43 anos Mirella Chaves Targino minha amiga paciente que também faleceu esses dois últimos o Antônio e ela morte súbita então eu quero pedir por todas essas pessoas senhor presidente um minuto de silêncio é regimental a presidência atende o pedido formulado pelo deputado doutor Jean Freire o否 amém a próxima do Sra. Presidente. Ok. Pela ordem de inscrição, uma palavra para o deputado Charles Santos para a sua declaração de voto. Deputado Charles Santos. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu venho agradecer aqui, venho com meu coração cheio de alegria, literalmente, e verdadeiramente, pela aprovação do projeto de nossa autoria na tarde deste dia. Projeto que agora vai para a sanção governamental. E eu quero, de antemão, ter a certeza que, e pedir ao governo do Estado, que de forma sensível e humanizada, pedir ao governador que sancione esta proposta, votado em segundo turno, uma vez que, muito mais do que o meu agradecimento, esse agradecimento vem de todas as mulheres que passam pelo drama do câncer de mama. projeto que prevê cuidado integral, senhor presidente, às mulheres mastectomizadas, uma vez sendo atendidas nos hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia pelo SUS. Nós pensamos logo de pronto, ao apresentarmos essa proposta lá atrás, na questão da humanização. muitas dessas mulheres precisam se deslocar, às vezes, de municípios e localidades distantes, longínquas, até um determinado local, até um determinado hospital, onde ela precise fazer ali o tratamento. Muitas delas precisam se deslocar do interior do Estado para a capital, para Belo Horizonte. E nós vemos isso como algo completamente desumano, uma vez que muitas precisam vir no dia, voltam no outro dia e se submetem a uma fisioterapia, a um tratamento, a quimioterapia, que geralmente já é tremendamente traumática para estas mulheres. Portanto, é de obrigação do Estado oferecer para essa cidadã um atendimento humanizado. E por que não lá na ponta, lá onde ela vive, ou numa cidade polo, onde ela possa, no hospital do SUS, onde é feito o tratamento hospital com tratamento de alta complexidade, por que não ali ela ser tratada e receber um atendimento integral? O atendimento que ela precisa. O nome disso, repito, é humanização. E foi isto que esta Casa, mais uma vez, manifestou neste dia, aprovando com 48 votos, sim, nenhum voto contrário, esta proposição de nossa autoria. Como eu disse, ela segue agora para a sanção do governo. E eu quero ter a certeza, eu tenho a certeza de que o governador, ele olhará com atenção para este projeto e sancionará para proporcionarmos a estas mulheres este tratamento digno, este tratamento que elas tanto merecem. Portanto, senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu agradecimento mais profundo e sincero, em nome de todas elas, que com certeza estão se sentindo contempladas neste momento de luta, de dor, em que muitas delas estão lá enfrentando uma doença tão cruel quanto o câncer. Muitas já recuperadas e agora precisando do atendimento fisioterapêutico para recuperarem o movimento do braço ou dos braços depois da perda da mama ou das mamas. Eu quero agradecer mais uma vez a esta casa por esse gesto em favor das mulheres mineiras. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Charles Santos, com a palavra, pela audiodescrição, o iluso deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, o deputado desistiu. Com a palavra, na ordem, o deputado Ricardo Campos para a sua declaração de voto. Deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente. Eu quero aqui, neste momento, primeiro declarar o nosso voto, a alegria de ter votado em causas tão nobres hoje como a política estadual, do podólogo, do apoio à política, que poderá trazer mais benfeitorias à população mineira. Mas, ao mesmo tempo, aproveito aqui, assim como fez o nosso amigo deputado Dr. Jean, nosso líder da minoria, trazer as minhas condolências, as nossas condolências à minha amiga Cida, do sindicato, ao meu amigo Alex, a todos os familiares, a toda a população de Novo Cruzeiro, com tamanha perda do nosso amigo Francisco de Assis Pereira. Sabemos que o Francisco se tratava há mais de 20 anos e sempre foi uma pessoa de luta, um grande companheiro que muito nos honrou. E sabemos que hoje descansa ao lado do pai e esse minuto de silêncio, já concedido por essa casa, reforça o tamanho da sua relevância, da sua importância para esse parlamento, para esse deputado e para todos nós, então, os nossos sentimentos. Mas queria aqui aproveitar também essa tribuna para trazer algumas considerações. Nós votamos hoje e semana passada várias propostas para apoiar a agricultura familiar, como projeto de lei que nós votamos na semana passada, através da nossa emenda da política estadual de apoio à agricultura familiar, onde nós aprovamos nessa casa e esperamos a sanção do governador, da emenda de nossa autoria, que garantirá as novas ligações de energia rural para agricultores familiares, para os empreendimentos coletivos, para cooperativas e associações que sejam feitas de forma gratuita e de preferência com energia renovável, com energia limpa, com energia fotovoltaica. Então, além desse projeto, aprovamos também hoje o projeto que garante a autorização da permissão das irrigações coletivas e das irrigações dos pequenos agricultores até 10 hectares. O que antes nós vimos um absurdo, os órgãos de Estado sempre punitivos, sempre punindo o pequeno agricultor, e essa lei, assim que estacionada, com certeza irá reparar um dano muito grande à agricultura familiar, onde hoje nós já vimos Estados como Espírito Santo, como Estado da Bahia, até 5 hectares, as licenças de instalação e de irrigações serem imediatas. Então, essa legislação aprovada hoje poderá proporcionar a condição melhor para os nossos agricultores familiares. E aí eu cumprimento a todos os nossos deputados. E, por fim, aproveito para trazer aqui a essa casa um absurdo que nos chegou da cidade de Matias Cardoso. A Copasa, além de deixar a cidade sem o fornecimento de água por mais de 48 horas no último final de semana, buscando a solução determinada para a solução da falta de água em Matias Cardoso, vieram, mesmo com requisitos legais sendo cumpridos, acabar fazendo uma desordem e, mais ainda, um desacato a toda a população. A Copasa pretende-se construir ali um reservatório justamente no ponto turístico, no ponto central da cultura, da religiosidade de mais de 10 mil romeiros que percorrem por ano e ano o trajeto do cruzeiro de Matias Cardoso. E aí nós trazemos aqui com indignação essa manifestação trazida pela vereadora Pretinha, pelo vereador Reinaldo, vereador Barão da Serraria. E queremos pedir ao governador e ao presidente da Copasa para que reveja esse posicionamento da empresa em construir um reservatório de água num ponto histórico, num ponto cultural, num ponto paisagístico e de grande relevância para a religiosidade das pessoas de Matias Cardoso. respeitar também a cultura religiosa, respeitar a vontade do cidadão, respeitar as pessoas e suas crenças é garantir o direito à vida. Então, o nosso pedido aqui, já comunicamos ao presidente da Copasa, já comunicamos ao senhor Guilherme, para que tome providências e interrompa, interrompa o quanto antes aquela obra que não poderá ser feita para causar um transtorno e um prejuízo à memória do povo de Matias Cardoso e região. Sem falar também dos desmantos da CEMIG. São mais de 20 cidades do norte de Minas que têm me ligado nos últimos dias com mais de 24 horas sem energia. E aí nós não podemos aceitar que essa casa deixe passar em branco. Por isso, o nosso pedido de apoio dos novos colegas parlamentares. Muito bem. Deputado Ricardo Campos, com a palavra pela audiodescrição, ilustre primeiro-secretário dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Mas a minha manifestação é, primeiro, comemorar a aprovação de projetos importantes aqui nesta casa, onde nós pudemos aprovar projetos, inclusive o deputado Servinho Citrocel, onde cria políticas de incentivo com equipamentos para pequenos produtores rurais, também do deputado Jean, na área do deficiente físico. Enfim, foram vários projetos importantes de incentivo à fitoterapia, para as pessoas que tiveram problemas de câncer. Ou seja, foi um dia bastante produtivo. Mas eu queria manifestar aqui também, deputado Duarte Bechir, enaltecer a ida do nosso governador Romeu Zema à nossa região, à de São Sebastião do Paraíso. Ele foi na cidade de Passos, e que é uma cidade importantíssima da nossa região, e que, inclusive, tem ali o Hospital do Câncer. E liderado pelo deputado Emidio Madeira, onde teve a cavalgada solidária de apoio e incentivo às pessoas a fazerem as campanhas financeiras para incentivar e apoiar o Hospital do Câncer de Passos. E não é só de Passos, hoje é de mais de 150 municípios, atendendo tantas e tantas pessoas que precisam desse atendimento, dessa doença tão difícil de controlar. Essa é a verdade. Ou seja, mas o nosso governador, ele realmente é isso, é um homem dinâmico. Só a Passos, em menos de um ano, posso poder falar que talvez seja a terceira vez que ele vai a Passos. Foi no lançamento da Heineken, na iniciativa de colocar a Heineken lá, depois já do lançamento, já da empresa mesmo, da obra da cidade, agora de apoio ao Hospital do Câncer, inclusive colocando vários recursos lá, através de vários deputados, mas com o pilotado, principalmente pelo deputado da cidade, deputado Castro Soares, deputado Emidio Madeira, que é um exemplo de trabalho na defesa do Hospital do Câncer, em Passos também, onde tivemos a iniciativa de, mais uma vez, colocar emendas, mais de 300 mil reais para o Hospital do Câncer. E pudemos também ficar felizes com as manifestações do nosso governador, conversando com ele pessoalmente, ainda da importância da recuperação da estrada Itaú de Minas, cidade de Cássia, Capetinga, divisa de São Paulo, onde já está autorizado o projeto, já inicialmente, de Cássia até a divisa de São Paulo, com melhorias importantes, inclusive, com uma parte até com faixa, com a terceira faixa, e também já autorizando, já fazer o novo projeto, também, da cidade de Itaú de Minas até Cássia. Ou seja, são obras importantíssimas para a nossa região, e eu ainda fiz questão de agradecer, o Ineltecer, aí do nosso secretário, também, de Saúde, a São Sebastião do Paraíso, Fábio Baquerete, onde pudemos também, já lá, praticamente, inaugurar o centro para recepção de sangue, onde os doadores poderão fazer doação em Paraíso, lá com equipamentos, com a instalação, com parceria da Prefeitura, onde eu coloquei lá 150 mil reais. Mas também a nossa Santa Casa, onde indicamos mais de 2 milhões em emendas, lá, agora, recente, e também conseguimos o credenciamento para o hospital de queimados. Ou seja, São Sebastião do Paraíso, depois do Jogo 23, será o hospital de referência em queimados. Até hoje, nós estamos ainda naquela fase menor, é uma queimadura com gravidade, mas não extrema. Agora, com o novo credenciamento, com o novo credenciamento, nós vamos poder, também, as queimaduras de terceiro grau, as queimaduras mais graves serão tratadas em São Sebastião do Paraíso, sendo referência também para mais de 150 cidades na região. Ou seja, as ações do governo do Estado têm chegado em nosso município, têm chegado vários recursos agora, inclusive, realizamos vários projetos de unidade de saúde da família, agora recente, Mons. Sr. Paulo, mais de 2 milhões de reais, São Sebastião do Paraíso já está, também na conta, mais de 2 milhões de reais. Estamos com vários projetos já praticamente finalizando também em Cássia, lá para a construção do pronto-socorro, Itaú de Minas, Unidade de Saúde da Família, e várias cidades, Cabo Verde, são muitos municípios, Guaxupé, inclusive. Ou seja, as coisas têm acontecido na nossa região, nesta parceria com o nosso governador Romil Zema, e é onde essa casa também tem sido grande parceira. Muito obrigado. Ok, parabéns, deputado Alantes, pelas conquistas na região. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa até a fase da hora do dia, que cumpre a discussão e votação de parecer de redação final. Parecer de redação final, projeto de lei 1.497-2020 do deputado Bosco, em discussão o parecer, no aoradores inscritos, e se resta a discussão e votação o parecer, os deputados e deputados que aprovam, pensam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final, para a regia de lei, número 3.627-22, do deputado Dr. Paulo. Em discussão o parecer, na oradores inscritos, inserça a discussão. Em votação o parecer, os deputados e deputados que aprovam, pensam como se encontram, está aprovado. discussão o parecer, opar a esse, e ação final, número 3798, do deputado Neilando Pimenta, de 2022, em discussão o parecer, na oradores inscritos, inserça a discussão, em votação o parecer, os deputados e deputados que aprovam, pensam como se encontram, está aprovado. Por último, parecer de redação final, para a regia de lei, número 714-23, do deputado Oscar Teixeira, em discussão o parecer, na oradores inscritos, inserça a discussão, em votação o parecer, os deputados e deputados que aprovam, se encontram, também aprovados. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião extraordinária de amanhã, dia 6 às 10 horas, nos termos do edital de convocação. E para a reunião ordinária, também amanhã às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 4 horas e 22 minutos. Este foi o deputado.